Elon Musk diz que a Starship estará pronta para o seu primeiro voo orbital ainda este mês. Lentes de contato inteligentes com tela de realidade aumentada foram testadas pela primeira vez em humanos. MIT propõe frota de bolhas espaciais do tamanho do Brasil para poder resfriar a Terra. Carro voador de três lugares pode voar a 400 km por hora. Sistema inovador usa levitação para montagem de peças sem contato físico. Motor helicoidal proposto por engenheiro da NASA poderia atingir 99% da velocidade da luz. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. A Mojo Vision, uma empresa sediada na Califórnia que deseja fabricar lentes de contato inteligentes com capacidade de realidade aumentada, acabou de realizar o primeiro teste em humanos com a sua tecnologia. Há poucos dias atrás, o CEO da empresa Drew Perkins tornou-se a primeira pessoa a usar as lentes de contato inteligentes e compartilhou a sua experiência em um post no blog. Foi apenas alguns meses atrás que nós relatamos como a Mojo Vision está trabalhando nessas lentes de contato inteligentes capazes de projetar imagens enquanto estão no olho. A empresa pretende conseguir isso embalando a tela mais densa do mundo em uma superfície que não tenha mais de 0,5 milímetros de diâmetro. Além da tela, a lente de contato também consiste em um giroscópio embutido, acelerômetro e um magnetômetro que funciona para rastrear os movimentos dos olhos para garantir que as imagens em ar exibidas permaneçam imóveis enquanto os seus olhos se movem. Sem esquecer as micro-baterias do dispositivo que o mantém funcionando ao longo do dia, além de ser recarregada sem fio. A Mojo Vision deseja que seus usuários experimentem texto brilhante, gráficos ricos e até conteúdo de vídeo por meio dessas lentes de contato inteligentes, seja em ambientes internos, externos ou até mesmo quando seus olhos estiverem fechados. A empresa desenvolveu uma interface intuitiva própria que funciona com tecnologia de rastreamento ocular para que os usuários não precisem fazer gestos ou usar o smartphone para interagir com o conteúdo que está sendo retransmitido. Como o CEO da empresa foi a única pessoa que já usou as lentes de contato, nós temos de confiar no relato dele sobre a experiência. Na postagem que ele fez no blog, depois de usar essas lentes de contato, ele escreveu Descobri que podia interagir com uma bússola para me orientar. Também podia ver imagens e usar um teleprompter na tela para ler uma citação surpreendente e mais familiar. A Mojo Vision fez alguns progressos consideráveis em termos de tecnologia para tornar esse teste possível. Mas no futuro, os principais desafios serão de natureza regulatória. Até o CEO da empresa precisou passar por testes pré-clínicos e mitigar os riscos de segurança antes de colocar o dispositivo. Portanto, antes que os usuários em geral coloquem os olhos nessas lentes de contato inteligentes, a Mojo Vision precisará demonstrar que elas são seguras e precisará também realizar vários estudos clínicos em um futuro próximo só daí então poderá obter a aprovação da FDA. Este vídeo tem o apoio e foi patrocinado pela Tribe. Esta é uma escola de tecnologia que oferece um curso de desenvolvimento web com um currículo alinhado com as demandas do mercado de trabalho. O curso de desenvolvimento web da Tribe é de aproximadamente 12 meses e 1.500 horas de conteúdo, com aulas online e ao vivo de segunda a sexta-feira das 14h às 20h. Você dominará as principais habilidades técnicas esperadas para o desenvolvimento web, além de desenvolver projetos com problemas na vida real e vivenciar os desafios do mercado de trabalho. Essa é uma excelente oportunidade para quem quer mudar de carreira e entrar na área da tecnologia, que como você tem visto aqui no canal, cresce a cada dia que passa. Se você está preocupado com o desemprego que a automação tem trazido ao mundo, lembre-se que a área de tecnologia tem muitas vagas de emprego não preenchidas. Isso porque faltam profissionais qualificados. A Tribe possui parceria com mais de 400 empresas como Mercado Livre, XP e Mélios. Estas empresas buscam contratar talentos que estudam na Tribe. E o melhor, a Tribe tem uma modalidade de pagamento onde você pode pagar pelo curso só quando já estiver trabalhando e ganhando a partir de R$ 3.000. Se você acha que essa oportunidade não é para você, que tal apresentar a Tribe para o seu filho ou alguém que você quer ver empregado e garantir um futuro na área de tecnologia? É importante lembrar que na Tribe você aprende a programar e só paga quando estiver trabalhando. Faça parte da próxima turma da Tribe. Saiba tudo sobre o curso clicando no primeiro link na descrição. Uma equipe de pesquisadores do MIT está investigando um método radical para poder combater os efeitos das mudanças climáticas. Eles propõem usar uma frota de bolhas espaciais para refletir a luz do Sol para longe da Terra. Enquanto alguns cientistas alertam que a geoengenharia é uma distração perigosa do verdadeiro trabalho necessário para reduzir as emissões, outros dizem que precisamos avaliar todas as opções. E é aí que entra as bolhas espaciais da equipe do MIT. O método da equipe é uma nova forma de geoengenharia solar para resfriar o nosso planeta e evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. Existe uma técnica que é a mais amplamente estudada e envolve a injeção de partículas de aerosol refletivas na atmosfera superior. No entanto, o potencial impacto negativo de tal método ainda não é totalmente compreendido, o que significa que está longe de ser visto como uma opção viável. Já a abordagem dos cientistas do MIT seria um pouco diferente. Em vez de injetar partículas na atmosfera da Terra, sua abordagem refletiria o calor do Sol do espaço, o que significa que nenhuma partícula potencialmente prejudicial teria que ser injetada em nossa atmosfera. Os pesquisadores estão estudando a possibilidade de posicionar um escudo feito de bolhas espaciais no ponto Lagrangiano 1, que é um ponto orbital relativamente estável no espaço, onde a atração gravitacional da Terra e do Sol se equilibra. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, está posicionado no ponto Lagrangiano 2. O maior obstáculo para este método está, sem dúvida nenhuma, na logística. Os cientistas do MIT acreditam que o escudo de bolhas teria que ter aproximadamente o tamanho do Brasil. No entanto, eles acreditam que essas bolhas poderiam ser fabricadas no espaço, reduzindo assim os custos de lançamento. E eles estão atualmente experimentando em laboratório bolhas espaciais feitas em silício. Pete Bittar, da Electric Jet Aircraft, e Carlos Salaf, da Salaf Automotive, procuraram manifestar os carros voadores vistos em filmes de ficção científica, aqueles com asas planas, design excêntrico e propulsão de alta velocidade. A partir do surgimento e desenvolvimento de tecnologias avançadas, a dupla viu o ponto de inflexão dos carros futuristas e pensou que os carros voadores compactos não são mais impossíveis de desenvolver e atualizar. Daí eles apresentaram o Leo Coupe, um veículo de decolagem e aterrissagem vertical movido a turbina jato totalmente elétrica com um design de carro de três lugares. Como eles descrevem, o Leo Coupe evoca as facetas familiares de um automóvel elétrico comum enquanto afasta as impressões fundamentais de como uma aeronave poderia ser. Os dois fundadores instalaram propulsão interna em seu carro voador e o formaram de forma compacta para permitir que o Leo Coupe tenha implicações para o futuro do ecossistema aéreo apoiado pela rede de carregamento Vertistop da empresa. Quando posicionado ao lado de aeronaves Evitol nos dias de hoje, o tamanho compacto do Leo Coupe permite que ele seja de propriedade privada, usado como táxi aéreo ou como um veículo em qualquer lugar onde o espaço seja limitado e a infraestrutura terrestre seja subdesenvolvida ou inexistente, permitindo-lhe caber dentro de uma garagem comum para dois carros. O seu sistema de propulsão totalmente elétrico consiste em jatos para garantir a segurança por meio da redundância e os rotores ocultos são colocados dentro das asas do Leo Coupe para desviar o perigo de quem está ao redor do veículo. A empresa diz que a segurança do Leo é reforçada por um sistema de propulsão comprovado e financiado pela DARPA. Entrando no veículo, as portas de asa de gaivota se abrem lateralmente para uma cabine arejada e minimamente esculpida para três adultos, incluindo o piloto. Segundo os idealizadores do projeto, este Evitol voará a uma velocidade de 400 km por hora com uma bateria que permite autonomia de voo para uma hora por recarga. Uma realidade tecnológica cada vez mais presente e útil, a levitação acústica vem ganhando uma variedade de aplicabilidades à medida que a ciência compreende e aprimora este recurso. Em agosto próximo, durante a conferência CINGRAPH em Vancouver, no Canadá, uma equipe internacional de pesquisadores vai apresentar o LevePrint, seu projeto inovador que consiste em um sistema que usa manipulação acústica para montar objetos sem contato físico. Desenvolvido por cientistas da Universidade Pública na Espanha, da empresa Ultralip Limitada no Reino Unido e da Universidade de São Paulo aqui no Brasil, o sistema gera campos acústicos que prendem pequenas partículas, gotículas de cola e elementos alongados semelhantes a varas que podem ser manipulados e reorientados conforme levitam. De acordo com o site TechSplory, esse é um sistema totalmente funcional para a fabricação de estruturas 3D usando manipulação sem contato. Ao contrário das técnicas regulares de montagem e fabricação, por meio das quais as peças ficam em contato direto com a máquina, a manipulação acústica tem sido usada para posicionar e orientar peças sem tocá-las durante o processo de montagem. Segundo o Escordia, a levitação de pequenas partículas e gotículas já foi alcançada antes, mas nenhum trabalho existente conseguiu prender objetos alongados de posição e orientação. Esta pesquisa permite o uso de segmentos, paus ou vigas para a fabricação rápida e sem contato de estruturas robustas, leves e complexas. Algumas das técnicas propostas incluem o uso de uma cola que solidifica com luz ultravioleta. O sistema usa o levitador acústico para prender uma gota de cola dispensada por uma seringa. Ela é levitada na posição onde a próxima parte será adicionada. O sistema pega um segmento ou partícula, posiciona ao lado das anteriores em contato com a cola e usa a luz ultravioleta para secar a cola. Desta forma, a nova peça é anexada de forma segura à estrutura. De acordo com os autores do projeto, se o leve print for adaptado para operar em meios aquosos, o sistema poderia montar estruturas complexas de cultura celular e talvez até mesmo dentro de seres vivos. Gigantes da tecnologia como a Meta, dona do Facebook e a Microsoft, se uniram para construir um padrão do metaverso que deverá ser difundido no mundo nos próximos anos. Em um fórum realizado há poucos dias, foi anunciado o Metaverse Standards, que inclui algumas das maiores empresas da área, indo desde fabricantes de chips até desenvolvedoras de games. No entanto, a Apple ficou de fora do grupo que já tem alguns padrões, como o World Wide Web Consortium. Ao não se integrar ao grupo por enquanto, a Apple certamente se tornará uma forte concorrente das demais na corrida pela construção de um padrão do metaverso. As empresas de jogos Roblox e Niantic também não foram incluídas entre os participantes do fórum. Outras ausências foram as plataformas emergentes de metaverso baseadas em criptomoedas como a The Sandbox e a The Central Land. A Apple ainda não reconheceu publicamente os seus planos para um headset direcionado para a realidade aumentada, embora ela tenha planos para o desenvolvimento de um produto específico. Caso crie um headset, a Apple se tornaria uma concorrente direta da meta que vem investindo bem pesado no metaverso, incluindo com uma loja física direcionada ao segmento. A Apple esteve fortemente envolvida na criação de padrões da web como o HTML5 lá no passado. Já agora para o conteúdo tridimensional no metaverso, a fabricante do iPhone trabalhou com a Pixar no formato de arquivo USDZ e também com a Adobe para garantir o suporte ao formato. Apesar das ausências, Neil Travitt, executivo da fabricante de chips NVIDIA e presidente do Metaverse Standards Forum, disse em comunicado que qualquer empresa é bem-vinda para se juntar ao grupo, incluindo participantes do mundo das criptomoedas. Mal saiu a aprovação da avaliação ambiental programática da Starbase pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, Elon Musk, fundador e CEO da SpaceX, já se manifestou no Twitter e ele disse que a Starship finalmente estará pronta para o seu primeiro teste de voo orbital ainda neste mês. Com o seu costumeiro otimismo, O multibilionário ainda revelou que outra pilha formada por protótipos do lançador Super Heavy e do estágio superior de 50 metros de altura da Starship deve decolar também em agosto com sucessivos lançamentos mensais posteriores. Tudo isso para garantir que o complexo veicular, que é o maior foguete já construído na história, possa ser usado com total segurança em missões tripuladas e também de carga para a Lua, Marte e outros possíveis destinos no espaço. E poderá ser usada também até mesmo para eventualmente agilizar a implantação de satélites Starlink na órbita baixa da Terra. É importante lembrar, contudo, que, mesmo com a conclusão da análise, a liberação não é garantia de que uma licença de lançamento será emitida, uma vez que outros fatores, como requisitos de segurança e responsabilidade financeira, ainda devem ser cumpridas nas instalações da SpaceX em Boca Chica, no Texas. No entanto, pelas recentes publicações de Elon Musk na rede social que ele está ou não comprando, ele afirma que está tranquilo em relação a isso. No começo do mês passado, a SpaceX conduziu com sucesso o primeiro teste criogênico no 24º protótipo da nave Starship, conhecido como SN24. Isso após a conclusão de repários necessários no veículo, identificados durante um teste pneumático realizado em maio. Agora, para o superfoguete ser considerado pronto para voar com segurança, resta apenas executar o teste de fogo estático com todos os 33 motores Raptor do propulsor. Até o momento, a SpaceX nunca acendeu mais de seis deles de uma só vez em um protótipo da Starship. Estaria realmente tudo alinhado já este mês, conforme divulgado por Elon Musk? Como não podemos ter essa certeza, resta nos aguardar pelos próximos capítulos desta saga. Apesar de que, depois que ele fez o seu foguete dar ré, muitos aprenderam a não duvidar de Elon Musk. Desenvolvido para conduzir pessoas e cargas para a Lua, Marte e além, o novo foguete da SpaceX consiste em dois elementos, um booster de primeiro estágio chamado de Super Heavy e uma espacionave de estágio superior conhecida como Starship. Juntos, eles formam o maior sistema de lançamento espacial da história com 120 metros de altura. Quando se trata de espaço, há um problema com o nosso impulso humano de ir a todos os lugares e ver todas as coisas. Um grande problema é o espaço, e é muito grande. Mesmo viajando na velocidade máxima que o universo permite, levaríamos anos para chegar à nossa estrela vizinha mais próxima. Mas um outro impulso humano é encontrar soluções para grandes problemas. E é isso que o engenheiro da NASA, David Burns, tem feito no seu tempo livre. Ele produziu um conceito de motor que, segundo ele, poderia teoricamente acelerar a 99% da velocidade da luz, tudo sem usar propelente. E ele postou isso no servidor de relatórios técnicos da NASA sob o título Motor Helicoidal. E no papel, funciona explorando a maneira como a massa pode mudar em velocidades relativísticas, aquelas próximas à velocidade da luz no vácuo, ainda não foi avaliada por um especialista. Compreensivelmente, este artigo causou bastante burburinhos se aproximando dos níveis vistos nos primeiros dias do N-Drive. E sim, até mesmo algumas manchetes alegando que o motor poderia violar as leis da física. Mas embora esse conceito seja impressionante, definitivamente não vai quebrar a física tão cedo. Como um experimento mental, para explicar o seu conceito, o engenheiro descreve uma caixa com o peso dentro e enfiado em uma linha com uma mola em cada extremidade balançando o peso para frente e para trás. Em um vácuo, como no espaço, o efeito disso seria mexer a caixa inteira com o peso parecendo ficar parado, assim como um gif estabilizado em torno de um peso. No geral, a caixa ficaria balançando no mesmo ponto, mas se a massa do peso aumentasse em apenas uma direção, geraria um empurrão maior nessa direção e, portanto, um impulso. De acordo com a Relatividade Especial, os objetos ganham massa à medida que se aproximam da velocidade da luz. Então, se for possível substituir o peso por íons e a caixa por um loop, teoricamente seria possível fazer os íons se mover mais rápidos em uma extremidade do loop e mais lento na outra extremidade. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem duas novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!